E no próximo domingo, 29 de setembro, é comemorado o dia do migrante e refugiado. O Papa Francisco já citou várias vezes os migrantes e refugiados, destacando a importância de acolhê-los e de promover a inclusão deles na sociedade. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora ao vivo com o Roberto Saraiva, que é da Coordenação Colegiada Nacional Serviço Pastoral dos Migrantes, a SPM. Boa noite, Roberto. Seja bem-vindo aqui no Pautas da Igreja. Boa noite. Muito obrigado por esse momento de partilha e com você, Keiji, que está fazendo um programa maravilhoso Pautas da Igreja. Obrigada pelo carinho, Roberto. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a realidade dos migrantes e refugiados no Brasil. Olha, é muito vasto o tema, mas eu quero me concentrar nessa realidade atual que estamos vivenciando. Os migrantes e refugiados, no momento atual, em sua maioria venezuelanos, ainda pautam a necessidade de políticas públicas adequadas. Existe uma legislação que foi aprovada há poucos anos atrás, mas ainda falta regulação. O Estado brasileiro diz que vai resolver isso com uma grande assembleia, que é a Comigrar, que deve acontecer ainda no mês de novembro, esse ano, mas ainda existem muitas fragilidades, muitas dificuldades para a inclusão. Neste momento mesmo, nós temos mais de 300 migrantes e refugiados no aeroporto de Guarulhos, porque tem uma dificuldade de entendimento das autoridades atuais de resolver certas circunstâncias de vulnerabilidade e da situação daqueles migrantes que estão em situação de risco e com danos. Os migrantes também existem em vários corredores. Hoje, falo aqui de Brasileia, no Acre, estamos na Casa das Irmãs Servas de Maria de Galeasque, onde viemos participar de um momento celebrativo com relação ao 110º Dia Mundial dos Migrantes e Refugiados, Deus Caminha com o Seu Povo, mas também para refletir aqui com as equipes de trabalho sobre a situação de tráfico humano que acontece nessa região, a situação de trabalho escravo que é submetido a vários migrantes e refugiados, e dialogar com as autoridades aqui, com a Polícia Federal, com o Ministério Público, para que isso seja combatido e não haja tanta coiotagem como tem visto nesse momento. Os migrantes e refugiados muitas vezes são explorados por esses grupos que querem tirar proveito, e esse ainda é um cenário de alta vulnerabilidade. O Santo Padre nos convida a pensar com esse tema, Deus Caminha com o Seu Povo, para envolver toda a igreja nesse combate à ausência de direitos e à violação que existe quando há tráfico humano e quando há trabalho escravo. Os migrantes têm tido ainda muitos rechaços, muitos preconceitos. Esse é um papel de nós trabalharmos muitas campanhas para se discutir, para se haver maior inclusão e interação desses migrantes nas regiões. O povo venezuelano é um dos poucos que espalhou pelo Brasil inteiro. Antigamente, por exemplo, o Nordeste não tinha uma realidade muito forte de migração desse nível. Hoje, todo o Nordeste nós estamos recebendo migrantes, Paraíba, Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, você encontra migrantes e refugiados. Agora, Roberto, falando dessa realidade dos migrantes e refugiados, até nessa concepção que você falou do trabalho na igreja também, da igreja para estar fazendo essa inclusão dos migrantes e refugiados no Brasil, no mundo, como o Papa Francisco tem dito. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho do trabalho da pastoral frente a essa inclusão. O que vocês tentam fazer para amenizar a situação dos migrantes e refugiados que procuram, talvez, a pastoral ou até mesmo a igreja? Veja bem, nós somos a igreja conjuntamente. Nós somos uma instituição vinculada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, mas também não somos os únicos que trabalhamos migração e refúgio dentro da igreja. Tem vários institutos religiosos e outras organizações da igreja católica que apoiam e trabalham. Eu digo que a centralidade do trabalho nosso é o trabalho em rede para que possamos ser mais exitosos e eficazes na nossa ação. Esse é um central. Nós também, dentro dessa eficácia e dessa integração e acolhida, nós trabalhamos com processos de documentação, processos de encaminhamento para acesso a direitos, agilizar trabalho, fazer um processo de empregabilidade, dialogar com as agências internacionais que atuam no Brasil, a IEM, a CNU, a UNICEF e outras mais que venham aqui, fazer um diálogo com a comunidade internacional, da cooperação internacional, para que apoiem as ações da igreja, nas dioceses e paróquias, que fazem acolhimento, mesmo, às vezes, sem ter projeto nenhum. É uma realidade aqui, do estado do Acre, onde estamos. E esse é um papel da igreja, nesse caminho que o Santo Padre chama para a sinodalidade. Dá, pelo menos, estender a mão para essas pessoas que chegam aqui no Brasil e dar os primeiros passos, para que eles possam ser bem recebidos, até ingressar no mercado de trabalho. Porque precisa das documentações, né, Roberto, para isso. Roberto, eu queria agradecer a sua participação aqui. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas já deixo o convite para o senhor voltar para a gente conversar mais depois sobre esse assunto, viu? Muito obrigada. Deus caminha com o seu povo. Essa é a mensagem do Santo Padre, para que nós, juntos, possamos ser cada vez mais sinodais e presentes junto aos migrantes e refugiados. Muito obrigado. Amém. Obrigada, viu? Obrigada, viu?